O Jornal a ouvir uma segunda declaração do Presidente do Eurogrupo, Joram Dusselbaum, que agora desmenta aquilo que tinha dito a agência Reuters sobre o facto do resgato ao Chipre poder servir de modelo para futuros resgates. Mas antes, um olhar para a lei portuguesa e para as faturas. São cada vez menos contribuintes que pedem fatura com o número fiscal. As estatísticas do sítio E-Fatura mostram que a esmagadora maioria dos contribuintes não pede fatura com o número de identificação fiscal, apesar do Governo dar algum benefício em sede de IRS. As empresas destes três setores de atividade, a Restauração, Oficina e Calereiros, já fizeram chegar ao Portal das Finanças 82 milhões de faturas, mas só 7 em cada 100 têm número fiscal, o que compara com os 13% registrados no mês passado está a diminuir o número de contribuintes que pedem fatura com o número de identificação fiscal. Para o bastonário da Ordem dos Técnicos de Contas, os números são preocupantes e devem ser analisados com urgência pelas finanças, até porque Domingos Azevedo diz que esta lei abriu espaço para novos tipos de fraude fiscal. O facto de a lei permitir que os contribuintes como cidadãos peçam esse tipo de faturas pode ser uma forma de eles sonegar às suas atividades valores que, neste caso, são gastos, mas que, por um facto de existirem, têm que gerar receitas. Quero dizer, se não tivermos um café, que não se parece, por exemplo, com compra de cerveja, eu também, naturalmente, não vou ter venda de cerveja. Mas se um café se vende cerveja, então ele tem que comprar garrafas de cerveja. Ora, poderemos estar, quando é o que dizia, estar perante atos de sonegação, é isto que eu quero dizer, a confundibilidade entre a qualidade de cidadão e a qualidade de sujeito passivo. E a verdade é que a nova lei possibilita que se crie essa confusão. Tem que haver aqui uma análise muito séria por parte da autoridade tributária para avaliar a estrutura e a qualificação das variações que têm existido na emissão das faturas. A denúncia feita pelo Basturário da Ordem dos Técnicos de Contas de que esta lei das faturas eletrónicas abre a porta a novos modelos de fraude fiscal, Domingos Azevedo pede também à autoridade tributária para analisar com urgência os números preocupantes que mostram que são cada vez menos os contribuintes que vêm pedindo fatura com o número de identificação fiscal.